Estamos aqui na nossa caminhada pra poder aprender a utilizar corretamente as IAs, pedindo de forma inteligente. E agora, a gente vai começar a falar sobre fornecimento de exemplos pra um chatbot. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, mais uma aula do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já já a gente vai trazer o Ramiro Lobo aqui de volta pra poder falar sobre um assunto também muito importante, assim como fazer uma IA assumir um determinado papel, também é importante fornecer exemplos. A partir do momento que a gente tem algumas situações onde fornecer exemplos vão te dar saídas mais personalizadas, a gente tem uma técnica muito legal pra ensinar pra você que o Ramiro já tá vindo pra poder te mostrar. Então vamos aprender agora como fornecer exemplos pro chatbot e como isso vai diferenciar nos nossos resultados. Nos outros recados que eu dei em outros vídeos aqui do curso de inteligência artificial sobre a Hostnet, eu falei que ela é uma empresa especializada em hospedagem de sites, que tem ferramentas premium, que tem cursos e que vai ficar muito mais fácil você construir o seu próprio site ou da sua empresa. Agora, se você tá sem tempo, não tem tempo pra criar seu próprio site, ou então você tá com um pouquinho de pressa, quer o site o mais rápido possível, saiba que a Hostnet também pode desenvolver o seu site pra você. E você pode ser atendido aí mesmo na sua cidade, porque a Hostnet tem um sistema de franquias em todo o Brasil. Se você quiser maiores informações, é só você acessar o site da Hostnet, que é esse link que tá aparecendo aí na tela, e na parte de cima do site é só clicar no link Unidades Regionais. Lá você vai ter acesso a todas as franquias que a Hostnet tem, ordenado por aquela que tá mais perto de você. Aí você pode entrar em contato com eles, eles vão fazer um levantamento do que você precisa, fazer a cotação, e muito antes do que você espera, o seu site tá pronto, no ar, e funcionando do jeito que você quer. Obrigado, Hostnet, pelo patrocínio constante aqui do Curso em Vídeo. E você, meu querido, minha querida, volta a sua aula. Estamos de volta aqui pra gente falar sobre uma nova técnica, né? Uma técnica adicional pra gente construir os prompts, que são o Fornecendo Exemplos, ou Showing Examples, né, Ramiro? Quando você fala estamos de volta, é porque estamos de volta mesmo, regravando esta aula, né, Gonalves? É verdade. Você que tá assistindo em casa, nós estamos gravando pela segunda vez pra ficar bom pra vocês. Então, pô, já vou pedir, deixa o like aí, e mostra pras pessoas que têm curso de Inteligência Artificial no Curso em Vídeo. Vamos lá. Vamos pra definição do que é esse Showing Examples? Bora. Seguinte, outra estratégia de prompt é a chamada prompting em poucos disparos, ou Few-Shot Prompting, que basicamente consiste em fornecer ao modelo de linguagem alguns exemplos do que espera que ele faça. É como se estivesse ensinando, né? Exatamente. Você vai falar assim, me segue aqui, né? Eu vou te falar um negócio e você vai tentar seguir o mesmo padrão. É que nem quando chega um estagiário na empresa. Você chega, olha, eu trabalho e é assim que se faz. É isso, é isso. Exatamente, exatamente. Esse tipo de instrução permite que a Inteligência Artificial aprenda com base nesses poucos exemplos. Em vez de a gente ficar explicando, vamos lá. Exemplo 1, tá? Tomemos como exemplo a situação em que estamos tentando classificar o feedback de um cliente como positivo e negativo. Isso é uma coisa importante pra se fazer, né, Ramiro? Com certeza. E isso é bacana que você coloque o teu modelo como você acha que deveria ser classificado. Se você fosse ensinar alguém, você explicaria, olha, esse tipo de comentário é positivo, esse eu quero que você marque como neutro, esse é negativo, entendeu? Aham, beleza, show. Aí, ó, continuando aqui. Apresentamos ao modelo três exemplos de feedbacks positivos ou negativos e, em seguida, mostramos a ele um novo comentário ainda não classificado. O modelo, ao observar os três exemplos iniciais classificados como positivos e negativos, utiliza essa informação pra classificar o novo comentário. Será que ele vai conseguir fazer isso, Ramiro? Com certeza vai. Será? Então vamos lá, ó, vamos começar o nosso prompt. Nós vamos colocar lá no chat GPT o seguinte, aprenda com o modelo a seguir e complete a avaliação da última linha. E aí a gente vai ceder esse exemplo pra ele, né, vai fornecer esse exemplo pra ele. Ótimo produto é um comentário positivo, não funcionou muito bem é um comentário negativo, super útil vale a pena é um comentário positivo, e o não funciona a gente vai deixar em branco assim mesmo, né, Ramiro? Exatamente. E aí ele, tecnicamente, ele vai entender o que você quer e vai dizer que não funciona o que a gente espera, vamos ver se ele vai conseguir dizer que é um comentário negativo. Vamos lá, vamos colocar o prompt lá no chat GPT. Então olha só, os prompts da aula passada estão aqui, eu vou criar um novo, tá? Vamos criar um novo chat aqui. Nesse chat eu vou colocar exatamente o texto que você acabou de ver no slide, não vou ler ele de novo, tá? Tá tudo aqui, aprenda com o modelo a seguir e complete a avaliação da última linha. Então tá tudo aqui, vamos ver se ele já, só com isso aqui que eu tô fornecendo, ele consegue me dizer que o último é negativo. Olha lá, ó. Ele reescreveu dizendo aqui, ó, não funciona, é negativo. E a gente poderia tratar de outra forma, você poderia simplesmente falar pra ele, aprenda com o modelo abaixo e dá só o modelo, e depois trazer vários outros comentários e pedir pra que, é, colocar algo do tipo assim, avalie os comentários a seguir. Entendi. E aí você passar uma lista de comentários aí e avaliar tudo. Se eu colocar aqui, ó, posso fazer um teste? Eu sempre inventando as coisas aqui durante a gravação, sem a gente testar. Vou fazer um teste aqui. Vou botar assim, vou te fornecer mais algumas frases. Continue classificando. Isso aí. Beleza. Aí ele vai, vou esperar o feedback dele, pode fornecer as próximas. Eu vou colocar uns três aqui. Aceito sugestões. O que que eu coloco aqui? Eu tenho um na minha cabeça que eu quero testar. Coloca aí o que você quer testar. Não, eu queria botar alguns, sei lá, vou botar assim... Vamos tentar confundir ele. É isso que eu tô tentando. Um comentário que não seja positivo nem negativo. O que eu tô querendo é o seguinte, se eu botar assim, ó, que bela bosta. Que bela bosta, assim, eu não sei se isso seria alguma coisa de linguagem. Dá um enter. Vamos lá. Que bela bosta. Negativo. Caraca, que maneiro. Que maneiro. E vamos colocar assim, por exemplo, produto muito útil, mas custo-benefício duvidoso. Boa. Mas custo-benefício... Ruim. Duvidoso. Isso? Não sei, dois pontos. Caraca, Ramiro. É, a gente não ensinou pra ele o Newton. Não, não ensinamos. Caraca, que legal. Deixa eu ver só qual foi a que respondeu. Foi o 4O, tá? Que no momento que a gente tá gravando esse vídeo, o 4O foi recém-liberado, e o que eu percebi, Ramiro, durante a gravação da semana passada, eu não te falei isso, eu só percebi isso depois que eu terminei de gravar contigo. No meio da aula, ele mudou pro 3.5. No meio da gravação. Porque, como você tá numa conta gratuita, ele tem um limite de utilização. Sim. Como você ultrapassou esse limite, ele automaticamente foi pra versão 3.5. Isso, isso aí. Fica sempre de olho aqui, ó, qual foi a versão do chat que te respondeu. Beleza? Show de mão. E aí, Ramiro, a gente vai tentar agora entender melhor essa estrutura, pra gente poder entender o que aconteceu ali antes. Claro que, provavelmente, você já percebeu, mas tem um conteúdo aqui pra você, que é o seguinte. Um caso de uso fundamental pra instrução com poucos exemplos é quando você precisa que a saída seja estruturada de uma forma específica que é difícil de explicar o modelo. Pra entender isso, considere o próximo exemplo. Então, assim, esse exemplo que a gente fez aí, né, Ramiro, o primeiro foi um exemplo um tanto quanto mais simples. Agora a gente vai tentar piorar as coisas pra IA. Ó, o exemplo 2 é o seguinte. Vamos supor que você esteja realizando uma análise econômica e precise compilar nomes e profissões de cidadãos conhecidos em cidades vizinhas, analisando artigos de jornal local. Então, você forneceria vários artigos de jornal e você quer identificar dentro desse artigo quais são as pessoas e quais são as profissões dela, não é isso? Exatamente. É o que eu vou botar agora. Você quer que o modelo leia cada artigo e gere uma lista de nomes e ocupações no formato primeiro e último nome e profissão entre colchites. E a gente vai partir do mesmo formato do exemplo 1. A gente vai dar um modelo pra ir aprender e entender o que a gente quer e a partir daí a gente vai pode dar depois o número de textos que a gente quiser e ela vai conseguir tirar essa informação pra gente. Muito legal. Pra fazer o modelo executar essa tarefa, você precisa fornecer alguns exemplos como o Ramiro acabou de explicar. Então, o nosso exemplo 2 é o seguinte, ó. Você vai dizer pro chat GPT Aprenda com o modelo abaixo. E aí vai botar um modelo de um texto grande. No caso aqui, ó. A gente tá botando assim, ó. Na cidade do Rio de Janeiro, um grupo diversificado de indivíduos deixou sua marca. Bianca Lobo, uma atriz dedicada, era conhecida por suas peças de teatro municipal. Você que tá lendo, já sabe que uma pessoa tá ali. Ramiro Lobo, um engenheiro de software inovador, trabalhou incansavelmente em projetos inovadores que revolucionaram a indústria tecnológica. Enquanto isso, Michele Santos, uma talentosa psicóloga, criou um método inovador pra tratamento de depressão e ansiedade. Beleza? E aí a gente vai fornecer esse exemplo assim, né? Número 1, Bianca Lobo, atriz. Número 2, Ramiro Lobo, engenheiro de software. Número 3, Michele Santos, psicóloga. Então vamos dar essa instrução pra ele em primeiro lugar, não é isso? E o engraçado, Guanabara, você não precisa nem dizer, pra ir, ah, olha, aqui está uma lista de nomes e profissões reteadas do texto. A gente não está dizendo isso. Sim, sim. Você está dando um exemplo, claro, se ela não entender, se não funcionar do jeito que você espera, eu acho que seria interessante botar assim, olha, o que eu vou te fornecer agora é uma lista do jeito que eu quero, entendeu? Não custa nada explicar. Retirada do texto, né? Isso. Uma lista que foi reteada do texto de nome, das pessoas e a profissão. Exatamente. Mas o que a gente quer testar aqui é se fazendo dessa maneira não tão detalhada, se ele consegue se virar. Afinal de contas, ele é uma inteligência artificial. Então, estamos de volta aqui no chat GPT e eu vou colocar exatamente aquele texto que você acabou de ver. Não vou ler de novo. E sem nenhuma explicação antes, simplesmente vou dar uma lista. Ele vai entender, entendi o modelo. Vamos continuar com a identificação de profissões. Ah, ele ainda botou um exemplo. Na cidade de São Paulo, um grupo diversificado de indivíduos também deixou sua marca. Carlos Almeida, um cirurgião, realizou blá, blá, blá. Fernanda Costa, uma escritora, blá, blá, blá. Ele só está mostrando para a gente que ele entendeu. Isso aí. Agora vamos colocar a segunda parte do PENOPT que é o texto de onde nós queremos extrair as informações. Vamos lá. E o exemplo que eu quero é o seguinte. Morador da cidade, Gustavo Guanabara, um brilhante professor, criou um canal de educação no YouTube e ficou famoso no mundo inteiro. Camila Lobo, uma jovem programadora, criou um aplicativo de investimentos na Bolsa de Valores e Cauê Linden, um famoso publicitário, é conhecido por sua popular agência de marketing. Baseado nos textos e exemplos acima, liste os nomes dos moradores da cidade e suas profissões usando o formato nome e profissão entre o colchete. Vou te falar, Ramiro, essa última frase nem é necessária porque ele já entendeu. Vamos copiar só o texto, então? Você acha? Vamos lá. Então, ó, pegando só o texto, vamos ver se ele consegue fazer, ó. Dei Enter. Olha lá. Exatamente. porque ele já tinha me dado a... O exemplo, ele já tinha entendido, né? Ele te mostrou que ele entendeu, então ele já esperava que você mandasse um texto. Cara, muito legal, muito legal. E vou te dizer, Ramiro, pode acontecer do 4O estar dando essa resposta e o 3.5 se enrolar um pouco, não pode? Aí a gente completaria com o prompt com aquela frase que você não copiou, dizendo o que ele deveria fazer, tá? Tá. Feire, beleza. Combinado. E aí a gente consegue chegar a uma conclusão disso, né? Do Showing Examples. O uso de instruções com poucos disparos, que é o Few Shot Prompting, é uma estratégia eficaz que pode orientar o modelo a gerar respostas precisas e bem estruturadas. Ao fornecer múltiplos exemplos, esse método permite que o modelo compreenda o formato de saída desejado e responda de acordo, tornando-se um método preferido em relação às instruções sem exemplos na maioria dos cenários. Isso aí, Guanabara. Eu acho que, às vezes, quando a gente tem algo... quer extrair alguma coisa de um texto ou o outro exemplo que a gente fez, eu acho muito bacana, né? Você tem um monte de informação e quer classificar. Se você montar os exemplos do que você deseja, você vai obter um resultado bem melhor. E é muito simples. A gente viu que é muito simples fornecer os exemplos, o modelo, né? Cara, muito show, muito show. Eu quero fazer um desafio aqui, você que está assistindo, coloca exemplo, não estou dizendo dos exemplos que a gente criou, não. Faz um exemplo de Few Shot Prompting aqui nos comentários do YouTube para a gente ver a criatividade de vocês como é que está. Faz o seguinte, coloca um modelo, mas pensa numa utilidade. Olha, eu conseguiria usar para isso daqui e seria muito prático para mim. É uma utilidade. Exatamente. Tranquilo? E aí, está gostando do seu curso de Inteligência Artificial? Pois a gente está caprichando bastante e eu não sei se você sabe, no final desse módulo você consegue tirar um certificado. Só que para isso você não pode fazer ele diretamente pelo YouTube. Você precisa acessar o site do Curso em Vídeo. Então acessa agora, gratuitamente, www.cursoemvídeo.com faz a sua inscrição, faz esse curso de Inteligência Artificial e qualquer outro curso que exista no Curso em Vídeo diretamente pela plataforma e no final, sendo aprovado, você tem certificado disponível para você. Só que, para gerar esse certificado, você tem uma pequena taxa. Nossos certificados são reconhecidos em território nacional e, inclusive, possuem um código de validação onde você, seu chefe ou sua instituição de ensino podem entrar no nosso site, usar esse código de validação, e constatar que realmente o seu certificado é válido. E aí, gostou desse vídeo? Achou interessante esse assunto de como fornecer exemplos? Você viu como é importante a gente fornecer exemplos e o resultado saiu bem diferente? Então você está aprendendo algumas técnicas de como definir um papel para uma IA, como fornecer exemplos para gerar um template de resultado. Então a gente está começando a aprender várias técnicas e que eu espero que você esteja gostando para caramba. E, inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o assunto combinações de técnicas. E se você, sabendo que as técnicas separadas já funcionam bem, imagina quando a gente começar a combinar elas. Mas isso é só assunto para o próximo vídeo. Eu me despeço por aqui, mas já deixo enquanto marcado. Volta na próxima aula que a gente vai continuar a aprender cada vez mais e botando a mão na massa. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Até a próxima.